Oi gente, hoje vou gravar mais um vídeo aqui no meu canal E hoje gente, eu vou ensinar pra vocês a como fazer um bolo de chocolate simples Então bora comigo Oi gente, antes de eu começar a fazer o bolo Eu já deixei o forno pré-aquecido a 180 graus E também já não tenho a forno pré-aquecido e carinho É, eu vou colocar dois ovos na xícara E gente, já estou aqui com o açúcar Açúcar, açúcar E ó, eu estou medindo os ingredientes numa xícara de café Já foi o ovo E uma xícara de açúcar Oi gente, agora com essa mesma medida Eu vou colocar o leite de coco Eu não vou colocar o leite porque eu não tenho Gente, agora eu estou com uma xícara de óleo Oi gente, agora vamos bater por 15 segundinhos aqui E ó gente, agora depois de bater tudo Vamos colocar duas xícaras de farinha Do Todd, mas se você quiser, usa da sua preferência Espera aí que começa Gente, agora eu estou com meia xícara de nescau Meia xícara, hein Agora gente, vamos bater mais um pouquinho Gente, agora eu vou colocar uma tampa de pó royal Um pouquinho Gente, agora ó, minha tia está aqui me ajudando a colocar ali Ajudando a untar a forma Não, a colocar na forma Chocolate A massa E ó gente, agora eu vou colocar o bolo no forno Por 45 minutos e já já volto com o resultado Gente, depois de 45 minutos Voltei com o bolo pronto Gente, eu vou cortar o bolo aqui ó Pra vocês verem como a massa fica macia Espero que vocês gostem E até o próximo vídeo Tchau